A Petrobras O debate teve início, muita gente a discutir Qual seria a maneira mais correta de explorar todo o petróleo encontrado por aqui 55 teve início no Amazonas, a primeira extração da empresa nacional Primeiros anos de um trabalho dedicado, muita luta e aprendizado pra alcançar um ideal A cada dia a empresa aprimorava a extração, refinamento e a distribuição Os resultados para mais investimentos, a Petrobras estava sempre em valorização E foi no ano de 2003, quando fez 50 anos, que ela dobrou A produção diária de óleo e gás, fornecendo pro Brasil e também pro exterior A Petrobras era o orgulho de Brasília, empresa pura que melhor não há Principalmente quando anunciou na mídia, que alto o suficiente a gente ia ficar As notícias eram muito animadoras, inspiravam reuniões no Planalto Central Pra decidir conjuntamente quais seriam os projetos e as metas dessa grande estatal Meu Deus, que horizonte lindo, um litoral inteiro para explorar Vai ser a líder mundial de águas profundas, o pré-sal é o futuro, o país vai prosperar Muita pesquisa com amor e seriedade, muita gente competente trabalhando pra encontrar Novos processos, novas fontes de energia, projetos gigantescos para executar Ela também investia na Bolívia, até que o presidente de lá Estatizou todos os campos de petróleo e um prejuízo a gente teve que amargar Mas mesmo assim a Petrobras se destacava, sua marca de sucesso tava em todo lugar No futebol e lá no carro de corrida, no cinema nacional e na cultura popular Mês de novembro de 2007, outro fato importante, deu o que falar Pois a reserva de Tupi que era gigante, finalmente começava mais petróleo em alto mar Logo, logo investidores pelo mundo souberam da novidade, tem futuro bom aí E em um dia o seu capital na bolsa, mais do que dobrou o negócio ponta vale Mas de repente, sob uma má influência do conselho ali formado, resolveu arriscar O Zine Passadinho, ela comprou e o escândalo pintou pela primeira vez Basta você comprar uma refinaria, você tem que acessar o mercado Graça Foster, o que você fez A presidente do conselho, quem diria, era já a escolhida para nula suceder Teria chance, ao chegar na presidência, de acabar com a ingerência que ela viu acontecer Ela dizia que não ia aceitar, nenhum mal feito ia acontecer A presidente estava sempre a se esquivar e alegava que não tinha nada a ver O tempo passa e apesar daquilo tudo, a empresa ainda era o tesouro da nação Sempre manchete em revista de jornal, internet e emissoras de rádio e televisão Os seus projetos pareciam cinco estrelas, moderna e atuante com boa gestão E a maioria do Brasil acreditava que ali não atuava político ladrão E o Congresso, uma lei foi aprovar para que o pré-sal fosse o futuro da nação O pré-sal é o futuro da nação, o pré-sal é o futuro da nação Vai ter dinheiro para a educação, vamos torcer para não haver corrupção O medo de alguns estava certo, muita grana ali por perto tinha jeito de roubar Licitações e muitas obras milionárias para os partidos aliados e campanhas ajudar E a Polícia Federal sentia o cheiro de mutreta com dinheiro começou a investigar E a maior denúncia de corrupção da história do Brasil ela foi encontrar O que acontece que o tal Luiz Inácio, presidente idolatrado, organizou por lá Um esquema gigantesco de propina para o PT e seus amigos muita grana faturar Paulo Roberto, funcionário de carreira indicado para o cargo porque nele se confia Era um sonho meu chegar diretor e quem sabe chegar presente a companhia E ele sempre soube por onde pisava esses sequências que teriam os seus atos Se não tivesse apoio político não chegava diretor, isso é fato Alberto e o chefe ajudou porque era ele que sabia o caminho da trilha Interrogado o doleiro explicou O que era de Brasília, ia para Brasília Tinha propina por todo lado espalhado em todo tipo de contrato de operação E tinha um cartel que agrupava as consultoras ganhadoras de licitação Mendes, Júnior, Andrade, Gutierrez, Zodeprest, Queiroz, Valvão Camargo, Correia, OAS, todos estavam no meio da confusão No sábado então uma revista colocou em sua capa o que faltava descobrir Luiz Vinácio e sua pupila Dilma já sabiam das tramóias que rolavam por ali Sentindo o sangue na garganta, militantes do partido resolveram reagir E a sede da revista foi bichada e interpretada por quem acha que o jeito é agredir E qualquer um que tem um pingo de esperança de acabar com a roubalheira por aí Já viu que é hora de encerrar essa lambança? Sabia que a cruz inspirou, circo, estou aqui Feito em 2015 o povo brasileiro enfim reconheceu Que a Petrobras é patrimônio do Brasil e não de quem ficou com ouro seu Sua história grandiosa não merece ser um antro de modrenta e de corrupção Porque lugar de vagabundo sem vergonha é bofando na cadeia sem nenhum perdão Os brasileiros só não podem desistir da Petrobras e nem da nossa nação Porque são eles que possuem o poder de escolher qual será sua direção O povo declarava que a Petrobras, coitada como estava, podia morrer E, gente, todo o campo da cidade foi ficando indignada com o que via na TV E a Petrobras não chegou onde queria quando foi criado um dia pra nos atender Surgiu pra ser a nossa fonte de energia e acabou abastecendo quem só quer... Poder! 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 Poder!